Se você está com um colega do lado, chama ele para assistir porque é importante, vai fazer a diferença na sua vida profissional. Vem comigo então. Qual que é o tema de hoje então? Ação de despejo, ou melhor, ações de despejo. Porque está errado falar ação de despejo. Quando a gente fala a ação de despejo é por falta de pagamento, não é só isso não. Tudo começa onde? Na locação. Locação, quando eu falo, é a locação regulamentada pela lei 8.245 de 91. Essa locação é para imóveis urbanos, imóveis comerciais e por temporada. Então a lei 8.245 de 91 vem tratar dessas modalidades. Locação é muito complexo, tanto é que até o Código Civil vem tratar de locação. Mas o Código Civil vem tratar da locação nas questões de imóveis, bens móveis e bens imóveis. Como? Imóveis, né? Vaga de garagem, hotéis, motéis, a parte de hotéis. Então essas questões que o Código Civil vem tratar. E dos bens móveis, professor? O Código Civil também vem tratar dessas questões. Professor, e os imóveis rurais? Estatuto da Terra. Quando a gente fala Estatuto da Terra, que vem tratar das questões de locação de imóveis rurais. Olha como é complexo esse mundo da locação. Tem que ter essa noção. Então, lei 8.245 vem tratar do quê? Imóveis urbanos, não residenciais, ou seja, os comerciais e por temporada. O restante é tratado pelo Código Civil ou Estatuto da Terra. Tem que diferenciar para você não fazer confusão. Vamos lá. Todo contrato de locação tem que ter garantias, né? Ou tem garantia, ou não tem nenhuma, ou pelo menos tem uma. Uma de três. Calção, seguro e além do seguro, fiador. Então não posso confundir. Uma garantia só. Ah, professor, mas o cliente falou para mim assim, que eu quero colocar três garantias no contrato de locação. Pode? Para ficar bem garantidinho? Não, não pode. Dentro desse contrato de locação, só temos uma ação que consegue rescindir esse contrato de locação. Apenas uma ação. E eu vou explicar agora. Essa ação, o nome dela é? Ação de despejo. Então muita gente faz confusão e fala assim, ah, a ação de despejo é só por falta de pagamento. Não. A ação de despejo por falta de pagamento é uma das modalidades das ações de despejo. Essa ação de despejo serve para muitas coisas. O objetivo dela é colocar fim ao contrato, rescindir o contrato. A ação de despejo tem esse objetivo. Pode ser por falta de pagamento, pode ser por descumprimento contratual. Então está lá no contrato uma cláusula que não permite fazer um muro dentro daquela residência. O sujeito vai e faz, o inquilino, o locatário. Ao locador cabe já uma ação de despejo. A ação de despejo é uma espécie do gênero de ações que é chamada ações locatícias. São várias ações locatícias, tema bom também. Quando eu falo de ações locatícias, tem bastante coisa para tratar. Quando a gente fala de ações locatícias, nós estamos falando de várias ações. Nós temos a modalidade da ação revisional. Como assim, professor? O locador exige um aumento de aluguel desproporcional, fora do contrato. Então cabe a quem? Ao inquilino entrar com uma ação, na verdade, revisional. Ou ao locador entrar com uma ação revisional, ingressar com uma ação revisional. Além da ação revisional, nós temos a ação renovatória. Essa protege quem? O empresário, o comerciante. Esse comerciante que quer renovar o contrato, porque ele já tem um fundo de comércio. A legislação entende que em três anos já gera um fundo de comércio. De três a cinco anos. Então quando o comerciante está naquele comércio há três anos, pronto, ele já tem uma clientela, o chamado fundo de comércio. Ah, mas o proprietário, o locador pode pedir esse imóvel de volta, esse imóvel comercial? Pode, mas tem que indenizar, inclusive as benfeitorias. Uma questão até de jurisprudência. Então tem muita coisa a tratar. Além da ação de despejo, que estamos falando, que é a prioridade nossa hoje, então a revisional, também a renovatória, e temos uma figura, uma ação também de consignação. Como que funciona isso, professor? Consignação, também conhecido como consignação em pagamento, o locador, ele está cobrando aluguel. O locatário quer pagar, mas o locador não quer receber o aluguel que ele acha justo. Se o inquilino, o locatário, deixar de pagar o aluguel, cabe a ação de despejo por falta de pagamento. Para evitar isso, qual que é a grande jogada, a grande saída? Consignar. Consignação. Consigna. Ó, excelência, estou pagando aluguel aqui. O locador não quer receber, mas eu estou pagando, estou fazendo uma obrigação, e não cabe a ação de despejo por falta de pagamento ou descumprimento contratual. É uma grande saída. Voltando aqui, vem com o professor aqui, ó. Ação de locação. Vamos entender isso. Para que serve, então, uma ação de locação? Qual o objetivo dessa ação de locação? O objetivo da ação de locação é colocar fim ao contrato de locação. Rescindir o contrato de locação. Professor, cabe outra ação? Não, não cabe. Professor, cabe reintegração de posse? Não cabe. Reintegração de posse é uma outra coisa, é uma outra modalidade. Reintegração de posse é para os contratos de comodato. Comodato é empréstimo gratuito. Eu chego no cunhado e falo, ó, meu cunhado, está aqui a chave. Está a chave da minha casa, eu não estou usando, pode morar lá. Isso é comodato. A partir do momento que eu vejo, quero uma vantagem nesse contrato de comodato, dinheiro ou empréstimo, pessoal, você deixa seu carro comigo, tá? Que eu vou te emprestar um apartamento. Isso já não é, na verdade, comodato, torna-se uma locação. A partir do momento que eu tenho uma vantagem, torna-se uma locação. É importante entender isso também. Então, comodato, ação que cabe a reintegração de posse é outra coisa. Locação. Falou de contrato de locação? Cabe ação de despejo. Ação de despejo pode ser por falta de pagamento ou uma ação de despejo em virtude de um descumprimento contratual. É diferente, são coisas diferentes. Outra lenda da ação de despejo. Ah, professor, eu só posso ingressar com uma ação de despejo quando o sujeito deixa de pagar três meses, né? Não é isso. Na verdade, você pode ingressar com uma ação de despejo por falta de pagamento. Quando o sujeito, ele deixa de acertar hoje, deixou de acertar hoje, dia 12, 12 de novembro. Amanhã você já pode ingressar com uma ação de despejo. Você não precisa esperar prazo nenhum. Não existe essa regra, não existe esse requisito. Tá em débito, tá devendo, cabe ação de despejo por falta de pagamento. O que a justiça entende nesse momento, que hoje nós temos que tentar fazer tudo amigavelmente. Então, o correto antes de você ingressar com uma ação de despejo, é notificar esse inquilino avisando que ele está em débito com você, locador. Essa notificação tem que ser uma forma que comprove, ou avise o recebimento, ou via cartório, de um jeito que comprove que ele recebeu. Feito isso, voltou a notificação. Você está dando prazo, aquela notificação para ele. Te dou o prazo de dez dias para você fazer o acerto, fazer o pagamento do aluguel que está em aberto, sob pena de medidas judiciais. Quando você faz isso, você está cumprindo uma função da tentativa de conciliação, de resolver sem ingressar com uma ação. Então, isso é o correto. Faz primeiro a notificação, dez dias para o pagamento, trinta dias, aí vai de você, não existe um critério em relação a isso, e aí depois entra com uma ação de despejo por falta de pagamento. Uma coisa que eu quero falar aqui em relação à ação de despejo, ação de despejo por falta de pagamento, ou outros motivos, normalmente ela segue o rito ordinário. Qual que é o grande problema disso? Normalmente não tem audiência. E o cliente, muitas vezes, numa ação, ele fala assim, Ah, você é imobiliário, você é corretor, contratou um advogado, mas nem audiência tem. Por quê? Normalmente, num rito processual, nós já falamos de ritos processuais aqui, lá na aula de processo civil, normalmente no rito processual ordinário, não tem audiência. Não é marcada uma audiência. O sujeito, o réu, o inquilino, ele vai se defender através de uma contestação. Ele tem um prazo de quinze dias para isso. Mas não terá, normalmente, uma audiência. E aí, essa audiência, muitas vezes, faz falta. E o cliente fala, mas Deus do céu, como que entrou com uma ação, mas não tem audiência? Então, não ligue o processo da ação de despejo por falta de pagamento, descumprimento contratual, a uma audiência, porque normalmente não tem essa audiência. Você pode pedir, pode ser definido ou não. O rito processual, normalmente não tem audiência, tá? Diferente do rito sumário, que a gente conversou sobre isso. Ordinário, o irmão mais velho. Sumário, o irmão mais novo. Resumo do rito ordinário. Esse rito ordinário não tem audiência. Rito sumário tem audiência de conciliação, depois nós temos, posteriormente, uma audiência de instrução e julgamento. Então, é diferente. Então, ação de despejo. Professor, e qual que é a base, né? Qual que é o valor da causa? Como que eu faço isso, essa ação de despejo? Essa ação de despejo, é importante você saber também, que normalmente, a título de alçada, a título de valor da ação, né? A título de requisito do valor da ação, nós vamos fazer o quê? Doze vezes o aluguel. Então, você pega o aluguel, mil reais, doze vezes, doze mil. Então, a ação, título de alçada dessa ação, doze mil reais. Por isso, muita gente, quando olha a ação, a inicial da ação de despejo, falta de pagamento, não entende. Ah, mas por que esse valor aqui? Porque a base, ela é feita, realmente, doze vezes o valor do aluguel. Ah, então, por isso, essa modificação, esse valor é de doze mil reais, o aluguel é mil reais. Então, é importante você saber. Então, vamos lá. Ação de despejo, cabe quando, professor? Cabe quando existe a falta de pagamento ou descumprimento contratual. Então, o sujeito está lá no contrato que não pode bater prego na parede, bateu prego na parede. Pronto, cabe uma ação de despejo. É por falta de pagamento? Não. É uma ação de despejo por descumprimento contratual. Professor, está num contrato lá que não pode fazer desse imóvel residencial, um imóvel comercial. Posso pedir despejo? Pode também, porque está descumprindo o contrato. Quando descumpre o contrato, a ação que vai colocar fim ao contrato, que vai rescindir o contrato, é a ação de despejo. É a única ação, em termos de locação, que vai colocar fim ao contrato, que vai rescindir o contrato. No mundo locatício, o grande gênero, nós já sabemos, tem outras ações. Renovatória, revisional e consignação. Mas a ação de despejo, realmente, é a mais utilizada das ações locatistas, a mais conhecida também, para você que trabalha na área, tá bom? Olha que tema interessante. Professor, qual que é a competência para ingressar com uma ação de despejo? Aonde que eu tenho que ingressar? Qual fórum? Cuidado. Por quê? Nós temos duas regras aí. A primeira regra é da situação do imóvel. Então, onde está localizado o imóvel é a competência. Se o imóvel está localizado, professor, no Jabaquara, então é o fórum do Jabaquara. Professor, se o imóvel está localizado no Rio de Janeiro? É o fórum do Rio de Janeiro. Fórum é o fórum, hein? Está correndo das duas formas. Então, normalmente, se o contrato é omisso, há situação do imóvel. Há situação do imóvel. Mas se o contrato não é omisso, é sinal que tem o fórum de eleição. E aí, quando você faz o contrato locação, nós temos nos encontros anteriores, tem uma aula, né? Como elaborar um contrato. E como elaborar um contrato é no sentido compra e venda, promessa, compromisso. São contratos diferentes. Locação, não vai perder essa aula. Se você está assistindo nosso programa hoje, primeira, segunda, terceira vez, digita no Google. No Google, no YouTube, digita lá no YouTube. Questão de Direito, professor Júlio César Sanz, advogado Júlio César Sanz. Todo jeito você vai achar, não tem desculpa. Por quê? É didático. Toda matéria que a gente está fazendo aqui, o sentido é você entender. Inclusive, você tem que entender uma coisa para entender outra. Então, é importante você assistir os programas anteriores, tá bom? Então, qual que é a competência, então, professor? O foro, né? O foro competente é o do imóvel. Onde está localizado o imóvel é onde eu tenho que ingressar com a ação. Então, é no Rio de Janeiro? Então, é no Rio de Janeiro que você vai ingressar com a ação. Ah, mas aí São José dos Campos. Então, é no São José dos Campos que você vai ingressar com a ação. Se o imóvel está localizado ali. Salvo exceção se existir o foro de eleição. O foro de eleição é aquele foro que está dentro do contrato. Que você, locador, inquilino, ou você, corretor, colocou lá. Em caso de litígio, será escolhido o foro de eleição do Ipiranga. O foro de eleição de São José dos Campos, de Campinas. Se tiver esse foro de eleição, prevalece o foro de eleição, tá? Porque pacta sumo-cervana é um acordo entre as partes do contrato de locação, tá bom? Lembrando, a lei 8.245, na verdade, é uma lei para o inquilino. Essa lei, ela vem ajudar. O locador tem um poder, né? Ele é mais forte nessa relação. Então, vem a lei 8.245 para ajudar o inquilino e colocar em pé de igualdade. É igual o direito do consumidor, que é onde o consumidor é a parte mais fraca. Direito do trabalho é a parte mais fraca. Então, a lei do inquilino, ela vem ajudar quem? O inquilino. Dá força ao inquilino. Tanto é que nos artigos lá, o que é mencionado? Garantia. Nós temos três, mas é uma só. Ah, posso colocar três garantias no contrato de locação? Não, não pode. É uma só. Ou nenhuma. Outra coisa também, reajuste de aluguel. Uma vez por ano. Já pensou se não tivesse a lei do inquilinato? Nossa Senhora, né? Muito locador aí ia ter cinco aumentos por ano. Cada dois meses ia ter um aumento. Então, a lei do inquilinato foi criada para quê? Para colocar em igualdade o inquilino, o locatário, em igualdade com o locador. Para equilibrar esse jogo aí. Tá bom? Então, ação de despejo, você já sabe o que é. É a ação que coloca fim ao contrato. É a ação que termina, que rescinde o contrato de locação. Então, você já está craque. Já cabe quando essa ação? No dia seguinte. Se ocorre atraso por falta de pagamento, no dia seguinte já dá para propor essa ação. Ok? Posso utilizar o JEC para ajuizar uma ação de despejo, professor? O que é o JEC? Tem gente que está em casa, está no escritório, está na imobiliária. Vai falar assim, o que é esse JEC que o professor está falando? Por isso eu estou falando. Não perca as aulas anteriores. É uma sequência lógica para você. É uma formação, qualificação. Ó, quando eu falo JEC é o Juizado Especial Cível. Juizado Especial Cível. O antigo Pequenas Causas. Lembra lá do Pequenas Causas? Isso é o JEC. O JEC, para que serve, professor? E quando eu posso utilizar? Eu posso utilizar para qualquer ação até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos. Passou disso, professor, posso utilizar? Não. Aí você vai ter que cair num rito comum. Ou ordinário, ou sumário, a justiça comum. Então, o JEC, a grande triagem desse JEC, que é o Juizado Especial Cível, é o valor da ação. 40 salários mínimos. Então, é importante você saber. 40 salários mínimos, eu vou aonde? Eu vou no JEC. Se você quiser, é facultativo. Senão, você pode utilizar a justiça comum. Mas o que é importante você saber? O JEC tem um lado bom, que é o Instituto de Uso, ou Jus Postulande. O que é isso? O sujeito até 20 salários mínimos não precisa do advogado. Qual é o professor? O professor, até 20 salários mínimos, o autor e réu não necessita do advogado, que tem um ônus público, o poder de representação. Então, nessa situação, se você precisa de fazer uma ação de despejo, você pode utilizar o Juizado Especial Cível? Essa é a pergunta. E aí eu te respondo aqui. Pode? Não pode. A ação de despejo é um rito, na verdade, especial. Você não pode, não deve utilizar o Juizado Especial Cível. O Juizado Especial Cível, você pode utilizar, existe até uma estratégia que muita gente está fazendo hoje, que eu vejo colegas, advogados, já no escritório também, em alguns casos a gente utiliza a estratégia também. É uma estratégia de ingressar com duas ações. Uma ação de despejo e a outra ação de cobrança. Essa ação de cobrança pode no JEC. Ah, professor, mas por que isso? Duas ações pela mesma situação. Porque no JEC existe algo interessante. No Juizado Especial Cível é marcada rapidamente uma audiência de conciliação. Depois da audiência de conciliação é marcada uma outra audiência, de instrução e julgamento. E muitas vezes, lá no rito ordinário, que eu falei para você, na ação de despejo do rito ordinário não tem audiência. Então quando você entra com uma ação de cobrança, ação de cobrança, em virtude do atraso de aluguel, você vai ter uma audiência mais rápida, mais séria, essa audiência de conciliação. E existe uma tentativa de acordo ali. Então a estratégia de muitos advogados é ingressar com as duas ações. Uma ação de cobrança lá no JEC, o Juizado Especial Cível, e uma ação de despejo. Elas vão correndo, mas é o mesmo caso, a mesma situação. Mas a estratégia é essa, é que no JEC o sujeito vai ser chamado, o inquilino, para fazer o quê? Para uma tentativa de acordo. E vai que dá um acordo, aí já dá baixa lá no outro processo. Porque o processo é demorado. Nós sabemos que existe a nova lei do inquilinato, né? Nova lei, está errado a falar. A mídia divulga a nova lei. Seus problemas acabaram, a organização está bajada, hein? A nova lei do inquilinato. Calma, não é assim não. Essa lei 12.112, ela é uma lei que vem a alterar pouca coisa, muito pouca coisa. Se eu te mostrar aqui, três folhas. Então, a lei vingente de locação é a lei 8.245, que continua sendo essa lei de 91. A 12.000 só vem a alterar pouca coisa. Não é a nova lei como a mídia divulga, né? Então, para o leigo, muitas vezes, por isso você que atua na área, o corretor de imóveis, você que tem imobiliária, você que é administradora de imóveis, o advogado que atua lá, tem que ter paciência para explicar isso para o cliente, porque ele não é obrigado a saber, não é do nosso meio, né? Não trabalha no nosso ramo. Então, você é obrigado a explicar para ele que não é uma lei nova que seus problemas acabaram, a organização está lajada. Mas o que ocorre é uma lei que vem a alterar pouca coisa da lei antiga, que continua, porque é a lei que está em vigência. Então, explique isso para ele. Essa lei só veio tratar de poucas coisas. O fiador, antigamente, não podia sair do contrato de locação. Hoje, ele levanta a mão e fala assim, posso sair do contrato de locação? Eu quero sair. Pode. A partir do momento que ele notifica o inquilino e o locador, ele notifica e fala o desejo de sair. Só que ele fica responsável por esse contrato 120 dias. 120 dias. Olha que perigo, hein? O fiador não é fácil, não. Então, pouca coisa essa lei vem a alterar. Outra coisa, o locatário se divorcia. Antigamente, colocava fim ao contrato. Recisão, hoje não. O contrato continua automaticamente. Só avisa lá, faz a modificação, mas continua automaticamente em vigência o contrato, no caso de separação e divórcio. Então, veio alterar pouca coisa. Essa lei 12.112 veio a alterar poucas coisas na lei 8.245. É isso que você tem que explicar para o seu cliente para ele entender, senão ele vai achar que a ação de despejo hoje é fácil, rápido e não é a verdade. É uma ação complexa, demorada sim. A parte, o réu tem o direito de se defender, que é através da contestação. Se perder o réu, ele tem o direito de recorrer através de um recurso de apelação. Então, o negócio é complexo. Tem muita gente, ah, tem uma ação de despejo aí, professor, que está correndo faz três anos. É verdade. Porque é um rito, o ordinário tem a inicial, tem a contestação, depois tem a réplica, depois tem as razões finais. É um rito demorado. E para o cliente, se você não explicar para ele, você como corretor de imóveis, você como advogado, ou você como dono de imobiliária, se você não explicar para esse seu cliente como que funciona um rito processual, como que funciona uma ação de despejo, ele vai achar que o seu advogado, que a sua imobiliária, claro, você como corretor é incompetente, não é verdade, porque o rito é um rito demorado, o rito ordinário é um rito comum, são passos pré-determinados, né? Então, cuidado, tá? Cuidado tem que explicar para o cliente. Outra coisa, tem que tomar cuidado também, porque o corretor tem que fazer os atos iniciais, tem que tirar certidão, certidão de distribuição, cível de distribuição criminal, tem que tirar certidão trabalhista, SPC, Serasa, certidão de protesto, para não dar confusão, porque a partir do momento que o inquilino deixa de pagar o aluguel, você mostra que na época que você realmente fez a, foi o elo de ligação, o inquilino era um bom pagador, se ele se transformou num mau pagador, você não tem culpa, você consegue se defender em relação a sua responsabilidade civil, é importante você ficar atento a isso. Certidão, tem que tirar, hein? Compre e venda a locação, falou em corretagem, falou em certidão, não tem como fugir disso, tá bom? Vamos lá, tema de hoje especial, locação muito mais complexo, né? Para o leigo, a locação, locação de imóveis residenciais, comerciais, temporada, não, locação é muito mais complexo, eu tenho que analisar o que é, por quê? Residenciais, não comerciais por temporada, é a lei 8.245. Imóveis rurais, estatuto da terra, imóveis rústicos, estatuto da terra. Hotel, motel, a parte hotel, vou utilizar o quê? Vaga de garagem, código civil. Bens móveis, código civil, olha como é complexo, e tudo é contrato de locação, tá? Então atenção com isso, cuidado com isso. Vamos lá para a primeira pergunta então aqui. José Carlos, um abraço de poá, hein? Um abraço, obrigado pela audiência. Bom dia, um locador deixa de pagar o aluguel e é movido uma ação de despejo. José Carlos, adorei a sua pergunta, tá? Então a ação de despejo, ela é uma ação especial. Essa ação de despejo, ela coloca fim ao contrato. E essa ação de despejo é o gênero de várias espécies de ações de despejo. A ação de despejo mais utilizada por falta de pagamento. No Brasil, pelo número de imóveis que nós temos em contrato e locação, não é grande. Até que o brasileiro não, ele tem o costume de pagar o seu aluguel de forma adequada. Até mesmo porque o corretor que tira todas as certidões, o risco de ter uma unidade de plência é pequeno. É pequeno. Perto do número de locações que nós temos no Brasil, em São Paulo e outros estados, é pequeno o número de ações de despejo. São poucas ações de despejo que nós temos. Mas por quê? Porque o corretor está esperto. A imobiliária está esperta, está tirando certidão, está investigando a vida do sujeito. Será, SPC, cartório de protesto, talvez ele é um bom pagador. Então, esse é o caminho das pedras. Mas vamos dizer que o sujeito deixou de pagar o aluguel. Um mês, dois meses, tem uma ação. Conseguiu dinheiro, pagou. Pode. Pode continuar, sim. Então, na verdade, quando ele é citado, o princípio contraditório para a defesa, ele tem que se defender, a contestação. Mas ele tem a opção também de pagar. De pagar e pedir a continuidade desse contrato. Então, pode ocorrer, sim. Pode ocorrer, inclusive, um acordo. Até tem uma audiência de conciliação, onde nesse acordo, coloca lá. Vou pagar parcelado em três vezes, mas eu quero continuar no contrato. Tudo bem, continua no contrato, continua em vigência esse contrato. Porque não foi declarado o despejo. A partir do momento que é declarado o despejo, a sentença, não tem jeito. Porque o despejo coloca fim ao contrato. Mas antes do término da ação, se o sujeito pagar, ok, bacana. Continua o contrato em vigência automaticamente. Não tem problema algum em relação à continuidade do contrato. Boa pergunta, hein? Gostei. Um abraço, José. Luiz Campinas. Um abraço, pessoal de Campinas, hein? Um compromisso de compra e venda que inclua clausas de pagar um aluguel até que o pagamento da venda se concretize. Se não pagar o aluguel, pode utilizar a ação de despejo? Então, o que o Luiz está passando para nós aqui, ó? Foi feito um compromisso de compra e venda. Ah, professor, contrato é tudo igual. No mundo do direito imobiliário, não é igual, não. Então, compromisso de compra e venda é uma coisa, promessa é outra, sessão de direitos hereditários é outra coisa, não vamos confundir. É muito feio o advogado, o corretor, confundir os títulos dos contratos. Tem que mostrar para o cliente que você entende. Sessão de direitos hereditários, se não foi feito um formal de partilha, é sessão de direitos hereditários, não é contrato de compra e venda. Compra e venda é quando ocorre a tradição. Pagou, levou. Existe aí no contrato preliminar. Está em negociação, faz um contrato preliminar, um rascunho do contrato principal. Compromisso, o imóvel já existe, promessa, vai ser construído, uma fração ideal. Então, é muito diferente o contrato, não pode confundir. Vamos dizer que nesse contrato de compromisso de compra e venda, que inclusive já gera direito real, se ocorrer o registro na matrícula, é importante saber, se registrou, averbou na matrícula daquele imóvel, esse contrato de compromisso de compra e venda. Se você tem em mãos os recibos que o seu cliente pagou direitinho, dá até para fazer a transferência direto em cartório, se a origem desse imóvel foi através de loteamento. Em uma outra oportunidade, vou trazer esse tema aqui, muito interessante. Mas o que eu quero falar para você? O contrato é o pacto da Sul-Servana, né? É um acordo entre as partes. Então, cabe em tudo. Não pode ser abusivo, mas cabe em alguma cláusula, uma ideia, uma conversa, cabe em aquela cláusula exatamente dentro daquele contrato. Nessa situação, que o sujeito tem 30 dias para entregar o imóvel e a partir de 30 dias começa a pagar um aluguel. Como que funciona essa questão? É válido sim, é válido, não é abusivo. Começa a pagar um aluguel. Só que se o sujeito não paga o aluguel, aí na verdade é uma ação de execução, não seria uma ação de despejo. Porque a ação de despejo é quando a gente tem um contrato de locação propriamente dito. Aí sim cabe uma ação de despejo. Agora, nessa situação que o nosso amigo nos passou, é colocar o quê? Um aluguel simbólico dentro de um contrato de compromisso compra e venda. Então, não existe um contrato de locação, existe um contrato de compromisso compra e venda. Se não existe um contrato de locação, não cabe ação de despejo. E aí precisaria analisar para ver qual o valor que foi pago. Porque dependendo do valor, o sujeito já é proprietário, já gerou o direito real. E aí caberia uma ação de reintegração de posse ou algo nesse sentido. É um caso interessante e complexo. Então, teria que analisar a história prática, teria que ver a prática mesmo. Mas não cabe ação de despejo, porque ação de despejo é para contrato de locação. Nessa situação, colocou uma cláusula dentro do contrato, onde o sujeito teria que entregar em nove meses. Não sei, 90 dias. Pronto, três meses o imóvel. E nesses três meses ele pagaria um valor de aluguel. Então, na verdade, é uma cláusula dentro do contrato de compromisso. Não seria um contrato de locação propriamente dito. Então, nesse momento, com essa análise superficial, não seria uma ação de despejo. Olha que interessante e boa pergunta. Tem mais perguntas boas aqui. Vamos lá. Por que no seguro fiança temos que esperar... O Sérgio está perguntando aqui. Por que no seguro fiança temos que esperar dois aluguéis vencêndos para entrar com o sinistro? Na verdade, a relação de seguro é uma relação contratual. O seguro, normalmente, qual que é a alegação das seguradoras, os bancos, as instituições financeiras, nesse caso, o seguro fiança? Por quê? Muitas vezes o sujeito atrasa um mês, mas ele paga. Paga até numa conciliação, até nessa notificação que eu te falei. O sujeito atrasou, mas foi mandada uma notificação para ele. Favor acertar o valor do aluguel em aberto em 30 dias sob penalidade judicial, medidas judiciais cabíveis. Então, a seguradora, a instituição financeira, normalmente pensa o quê? Há 30, 60 dias dá para resolver. Porque quando eu ingresso com uma ação de despejo, o custo é alto. Quando eu falo de utilizar o poder judiciário, a tutela judicial, eu estou falando de custos processuais. Normalmente, três. Em São Paulo, três. Taxa judiciária, procuração. Além da procuração, a citação, que pode ser via postal, via correio, oficial de justiça ou edital. Então, para utilizar a máquina do judiciário, eu estou gerando custos. E a seguradora não quer, muitas vezes, ter custos. Esses custos pesam para a seguradora. Então, ela prefere ter um prazo de 60 dias para tentar resolver que você, a imobiliária, resolva amigavelmente, com uma notificação ou um acordo do valor em atraso, para depois de dois meses ingressar com uma ação. Porque é custo. Então, é uma forma de ela lapidar, fazer uma triagem. Mas a ação de despejo cabe no dia seguinte, hein? Despejo e falta de pagamento, no dia seguinte já cabe essa ação. Mas boa pergunta também. Gostei da pergunta. Um grande abraço, tá, Sérgio? Cristina, um abraço para o pessoal de Jaguariúna. Quem paga as custas do processo da ação de despejo? É imobiliária ou locador? Cristina, o que é importante? Tudo é o contrato, né? Por isso, eu acredito que na advocacia, também na corretagem, o momento mais importante, né, quando a gente fala, ah, quero captar clientes, quero fazer administração de condomínio, quero advogar. Legal. Todo mundo tem o desejo de ter muitos clientes, uma boa clientela. Mas o momento principal é o começo. Tudo que começa errado, termina errado. Então, o interessante é você ter uma boa conversa com o seu cliente, se você é corretor, se você tem imobiliária, e você gosta de fazer administração, e explicar para ele qual que é o seu serviço. E a administração de imóveis, né, que o corretor faz, e tem muito advogado que faz também, o corretor de imóveis tem que explicar assim, olha, eu vou fazer de tudo para você receber o seu aluguel, vou cuidar da casa, vou fazer autoivistoria, vou fazer uma autoivistoria inicial, uma autoivistoria final, vou fiscalizar se a casa está sendo bem cuidada, vou cuidar dos problemas, vou fazer o repasse do dinheiro do aluguel, vou cuidar da renovação do contrato. Mas deixa eu deixar claro para você, meu ilustre cliente, locador, inquilino, deixa eu te explicar já para os dois. Eu não sou seguro, hein? Eu sou corretor de imóveis, sou dono dessa imobiliária, mas eu não sou seguro, né? Se acontecer de o inquilino não vir pagar, que é difícil, porque nós tivemos todas as certidões, ele demonstra ser uma pessoa boa pagadora, uma pessoa honesta, né? Mas se vinha a ocorrer por uma infelicidade, porque está passando dificuldade financeira, o que nós vamos fazer aqui na imobiliária? Nós temos o nosso jurídico e vamos ingressar com uma ação. E aí depende, tem imobiliária, tem corretor que assume, né? Não, deixa que eu pago, deixa que eu pago o advogado, eu já tenho uma parceira com o advogado, ingressa com a ação e as custas do processo, honorárias de advocatício é do corretor. Mas isso vem de conversa, né? Se você conversar com o seu cliente, se acontecer esse fato, que você não tem responsabilidade sobre isso, na verdade você tirou as certidões, tudo de forma adequada, que você tem um advogado para indicar que ele vai pagar as custas, os honorários de advocatício. Então tem que ser conversado. As custas processuais, o correto é quem? Paga o cliente, o autor da ação. Quem é o autor da ação? Na verdade o autor da ação é o locador. Mas isso aí vem muito de conversar, isso é muito aberto, não existe uma obrigação, é facultativo. Então depende do corretor, depende da imobiliária. Tem imobiliária que assume tudo para ela, não, deixa que eu cobro. Tem imobiliária que não, fala, o advogado eu tenho a imobiliária aqui, ou o corretor, eu tenho um corretor que vai fazer para mim, inclusive eu, a gente tem uma parceria aí, só que as custas você assume. Então tem que ser conversado, converse com o seu cliente sempre, e tem que conversar, deixar claro. Hoje as questões mais subentendidas possíveis é melhor explicar. Eu costumo dizer, até uma brincadeira, hoje o relacionamento moderno, você tem que chegar na mulher, e a mulher em você, e falar assim, vamos combinar? Você não me trai, não te traiam, hein? Ah, mas já está subentendido, mas é melhor falar antes, porque senão vai que acontece, falar assim, ah, mas a gente não combinou, e o contrato de locação, prestação de serviço é assim. Tem que conversar bastante, tá? Então vamos lá. Então é isso. Cristina, um grande abraço, obrigado pela pergunta, chegamos ao final do nosso programa, agradeço a você, agradeço a audiência, e você não vai perder quarta-feira que vem. Licitação, hein? Olha que tema bom. Mande temas para nós, vamos lá, vamos divulgar esse programa, feito com muito carinho, qualificação para você, rápido, didático e fácil. Um grande abraço, professor Júlio. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho